Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desvirar um caiaque e como subir nele novamente de uma forma bem simples e bem rápida e bem eficaz. Mas antes de começar o vídeo eu peço aí para vocês que se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito, que assistam o vídeo até o final, curta o vídeo e ativem as notificações para receber os próximos vídeos que a gente mandar. Muitas vezes a gente está aí no caiaque e por um motivo ou outro a gente pode esbarrar no galho de uma árvore e desequilibrar e ele vira. E a primeira atitude que a gente tem é tentar empurrar ele de baixo para cima e isso não vai dar certo, que a gente não vai ter onde encostar o pé no chão para poder dar um impulso nele para ele subir, para ele desvirar. Então a maneira correta é o seguinte, você tem que subir nele e puxar ele para cima de você. Nesse sentido ele vai desvirar facilmente e aí para você poder retomar para cima dele, também não é se você ficar arranhando ele ali e tentando subir de qualquer forma. Você vai ter que jogar o corpo para longe dele, o mais longe possível, segurando na borda dele para ter força para impulsionar o corpo suficiente para poder cair em cima dele. aí estando em cima dele é só se ajeitar e retomar a remada de novo. E é isso aí, espero que essas dicas aí possa ajudar alguém e se gostar aí dá um like aí no vídeo da gente e se não for inscrito ainda se inscreva aí no canal para fortalecer aí o canal da gente. E aí